Tudo começou quando eu saí do meu ex-relacionamento. Meu ex, ele faleceu, né? Eu fiquei bem abalada com tudo isso, fiquei sozinha por um tempo, até que eu conheci um rapaz. Ele foi muito bom pra mim, muito bom comigo. Ele me ajudou bastante e aquilo tudo me encantava, porque eu acredito que eu tava precisando de me sentir bem, de me sentir amada. Com pouco tempo que a gente tava junto, eu acabei descobrindo que estava grávida. E aí, quando eu contei pra ele, que tava grávida, a gente descobriu, ele falou, não, vamos morar juntos. Alugamos uma casinha, era um barraquinho. Esse meu namorado, pai do meu filho, futuro marido, era policial militar. E mesmo ele sendo policial militar, a nossa condição era bem precária. A gente dormia em uma cama de solteiro, eu grávida, junto com ele. Só que com o tempo, quando eu fui morar dentro da casa dele, o nosso relacionamento mudou. Ele começou a acordar pra sair pra trabalhar e trancava a casa. E me deixava trancada o dia inteiro dentro de casa. Ele tinha uma dificuldade de comprar as coisas quando eu pedia. Se eu não pedia, ele também não comprava. Ele comia na rua e eu ficava com fome, grávida. A minha vizinha, que como era bem do ladinho, de porta, assim, ela sempre, às vezes, me ajudava, me escutava, conversava com ela, explicava a situação. Muitas das vezes, ela é ela que me salvava. Outra pessoa também que me ajudava era a minha mãe, que me mandava um dinheirinho, às vezes, pra eu comprar alguma coisinha pra eu comer. Na maioria das vezes, eu ficava trancada mesmo dentro de casa. E muitas vezes, ele chegava da rua e começava, não sei, a descontar a raiva dele toda em cima de mim. Ele falava que eu traía ele, que eu não prestava. Gente, eu ficava, eu tava grávida, eu ficava o dia inteiro trancada dentro de casa com fome, e ele brigando comigo. Mas eu não queria voltar pra casa do meu pai. Acredito que era um pouco de orgulho, acredito que era um preço que eu tinha que pagar, eu acredito que Deus tinha escolhido aquele homem pra ser o meu filho, então eu tinha que suportar tudo que tivesse que vir. E eu fui comprando sempre essa ideia pra fortalecer o meu coração. E acabava sendo agredida. Ele começou a me agredir verbalmente, fisicamente, sim. Eu comecei a apanhar, eu tava grávida. Era muito triste. A minha vizinha, ela era cristã. Ela sempre, quando ouvia os gritos, os berros, os tapas, os murros, né, tudo que acontecia ali dentro, ela sempre dizia que orava muito por nós, por mim. Ficava atrás da porta, sabe? Pedindo pra Deus tocar no coração dele. Até que um dia ela convidou ele pra ir pra igreja, a congregação cristã. Ele começou a frequentar a igreja. Mas não mudou nada. Ele continuou me agredindo todos os dias. Meu filho nasceu lindo e saudável. E ali continuamos nós, no relacionamento. O tempo foi passando e foi ficando cada vez pior. Como eu disse, ele não colocava dinheiro de jeito nenhum em casa. Era bem pouco, era bem limitado. E ainda tinha que dar explicação pro que era. Faltava comida, faltava tudo. Ainda tinha que explicar que era pra comprar comida. E minha mãe continuava sempre me ajudando. Até que eu fui melhorando, né, tal. E aí eu tive outros filhos. Mas enfim, tive outro filho. Continuei cuidando. Continuei cuidando. Até que um dia eu comecei a querer trabalhar. Arrumei um emprego com muito custo. Comecei a trabalhar. E aí com o meu dinheirinho, eu pagava a mocinha pra ficar com meu filho. E continuei nessa vida. E com o meu trabalho, eu comprava de tudo. Eu comprava roupa. Eu comprava comida. Eu comprava sapato. Eu pagava contas. Eu guardava dinheiro pra cuidar de mim. E além de tudo, ainda passava o aperto de ser maltratada dentro de casa. Mas como eu tava mais tempo fora, então quando eu chegava, ai, não tava muita moral. Parece que era mais fácil de suportar, sabe, toda aquela tentação com o meu marido. O problema é que meu filho cresceu. E quando ele começou a crescer, o pai dele começou a colocar ele contra mim. Começou a falar que eu não prestava, que eu não queria ele, que eu não dou nada pra ele, que eu não sou exemplo de mulher, que eu não presto. Começou a ensinar a ele palavras que ele tinha que me xingar, palavras que ele podia me maltratar. E ai eu comecei a ter uma duplicação do meu marido dentro de casa. Sim, ele começou a repetir os comportamentos do meu marido. E aquilo pra mim, sempre foi a pior dor. E ai eu comecei a dar falta dos meus dinheiros. Porque ele começou a crescer e começou a me roubar. Ele começou a me roubar. Ele virou usuário de droga. Começou a usar droga também. E o pai dele, batendo palma pra essa situação. Foi quando ele começou a me xingar, a me humilhar. Ele começou a falar que ia mandar me matar. Ele começou a falar que ia mandar os outros me pegar na rua e me bater. Que eu não valia nada. Ele começou a falar que ia jogar ácido na minha cara. Que eu não prestava. Que eu não valia nada. E gente, isso pra mim é a pior dor. Eu não sinto raiva do meu filho. Eu sinto mágoa por ter dado tudo pra ele e não ser nem respeitada. Não ser amada. Sabe? Não ter valido a pena. Tipo, meu filho é um monstro. Ele é um monstro. E dói no meu coração. Sabe? E o pior é que esse homem que diz que é o meu marido começou a demorar pra chegar em casa. Me trair, né? Claro, com certeza. Continuar me agredindo verbalmente. Se juntar com o meu filho pra me agredir verbalmente. E ainda planejar, me tirar tudo. Tudo que eu construí, sabe? E o pior é que o meu filho fala que a casa que a gente mora não é minha. Sendo que tudo que tem dentro da casa fui eu que coloquei. Então é muito difícil não ser valorizada. E duas vezes, né? Hoje eu vim contar essa história pra vocês porque eu ainda vivo dentro disso. Eu ainda peço pra Deus tocar no coração do meu filho. E tocar no coração desse homem que eu falo que é marido. Pra ver se eu consigo sair dessa situação. Oi, Maquete. Tudo bem com vocês? Essa história é muito interessante pelo fato da gente falar a palavra duplicação. Muitas das vezes a gente acredita que o homem vai mudar quando o filho nasce. E essa história, ela é mentira. É muito raro, gente. É muito raro. Eu tô aqui contando história pra vocês. Tem cinco anos. A maioria das histórias, a maioria delas, seguem o mesmo roteiro. O pai vai lá, maltrata. Tem um filho, continua maltratando. Com o filho na barriga, com o filho fora da barriga. Maltrata o filho também. E olha que muitos fazem o que aconteceu agora. Os pais ensinam o filho a maltratar a mãe. Entendeu? E aí, ela passa a sofrer duas vezes. Então vamos usar essa história de exemplo pra vocês se encorajarem. Sai desse relacionamento tóxico e abusivo que vocês estão. Exatamente pro seu filho não repetir o comportamento do pai. Eu, Paula Balti, sou um grande exemplo disso. Gente, eu me tornei mãe solo com três meses. Quem me acompanha aqui no canal sabe como que foi. Eu decidi que eu ia separar. Eu tava no nono mês de gestação. Eu respirei fundo. Eu passei pelo parto, pelo pós-parto, pelo meu momento de puerpério. E quando eu me senti forte, eu meti o pé com tanta força que eu nunca mais quis voltar do lugar que eu tava. Entendeu? Então use isso. Sabe por que eu meti o pé no relacionamento e saí com a maior força do mundo? Porque eu não queria que o meu filho fosse educado por aquele homem. Porque aquele homem não tinha educação. Entende? Como que ele ia passar um bom exemplo e um bom ensinamento pro meu filho se ele não tinha um bom exemplo e um bom ensinamento pra passar? Entendeu? E o pior de tudo é que eles acreditam que tem. Entendeu? E não vê a humilhação e a maltratação que fazem, que pregam, que lastimam. E coitado, tudo volta. E eu não queria isso pro meu filho e nem pra minha vida. Por isso mesmo eu decidi ser mãe solo, cuidar de sozinho, pra ter o grande exemplo que teria. Talvez se essa mulher tivesse metido o pé no relacionamento, começado a trabalhar, arrumado um lugar, levado essa criança, ter cuidado dessa criança sozinha, hoje talvez esse pai não teria nem interesse em conhecer essa criança, em conviver com essa criança. E seria um problema menos pra essa mulher. Então gente, usa isso de exemplo. Não acreditem que um filho vai mudar um homem, porque um filho não vai mudar um homem e ainda corre o risco do seu filho ser igualzinho a ele. Tá bom? Então deixa nos comentários se você já passou por isso, se achou dessa história. Me manda sua história, curta, comenta, compartilha e se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.